Ó Deus Santo e Poderoso, meu Senhor em oração na Tua presença, em primeiro lugar Senhor, nós Te agradecemos, obrigado, obrigado Senhor por mais um dia, obrigado meu Deus por mais essa oportunidade e pelo privilégio Senhor, de poder estar aqui, na Tua casa, na Tua presença, abaixo dessa cobertura espiritual do Ministério Mudanças de Vida, Senhor obrigado, obrigado por estar aqui, meu Deus obrigado por ter acordado Senhor, meu Deus nesta manhã de sexta-feira, meu Deus com saúde, com autonomia, meu Deus para poder fazer tudo aquilo que fizemos até chegar aqui, obrigado Senhor, obrigado Deus, obrigado pelo pão que nos alimenta, obrigado Senhor pela casa, pela cama, pelo cobertor, meu Deus pelos mimos, pelos cuidados que o Senhor tem tido, meu Deus, de forma tão carinhosa e cuidadosa com cada um de nós, meu Deus. Meu Pai, muitas vezes, meu Pai, muitos não reconhecem, meu Deus, aquilo que tem, o quanto são cuidados, o quanto são amados, até perderem, meu Deus, aquilo que tem. E quando nós olhamos, meu Deus, meu Pai, a vida de muitas pessoas que não tem o que temos, e que deseja o que temos, e que sonha o que temos, projeta para a sua vida o que temos, meu Pai, nós vemos o quanto nós somos abençoados. Obrigado, Deus. Obrigado pelo cuidado, obrigado pelo amor, obrigado pelo zelo que o Senhor tem tido conosco. Meu Pai, nós somos gratos, porque o Senhor, meu Pai, nos colocou em um lugar aonde nós somos inspirados todos os dias, nós somos motivados todos os dias. E uma motivação não é com base, meu Deus, a recursos naturais ou estratégias, mas a nossa motivação é pela palavra. Nós somos inspirados, motivados a crer nas Escrituras, a se voltar para a palavra, a buscar o Senhor, a buscar a direção do Senhor, e nos envolver com o Senhor a cada dia mais. Obrigado, Deus. Meu Pai, porque sabemos que essa intimidade, essa aproximação com o Senhor, proporcionará a cada um, meu Deus, que tomar essas decisões, meu Pai, resultados incomparáveis, incomparáveis, meu Deus. E eu peço essa unção e poder, meu Pai, sobre a vida de todos que estão aqui, todos que acompanham, ó meu Deus, a distância pela transmissão, que o Senhor cubra a vida de cada uma delas, em nome do Senhor Jesus. Todas, meu Deus, que sejam alcançadas com o Teu poder, com a Tua unção, com a Tua graça, com o Teu favor, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro e peço, meu Deus, unção de cura, unção de libertação. Meu Deus, o Senhor é o Deus que sara. E eu oro pedindo, meu Deus, a manifestação do Teu poder nesta manhã. Meu Deus, que todos, meu Deus, possam sair daqui curados, libertos, restaurados, transformados, vivendo, meu Deus, o cumprimento da Tua palavra, em nome de Jesus. Senhor, eu consagro essa reunião ao Senhor, eu entrego nas Tuas mãos, porque ela é Tua. Meu Deus, não tem sentido algum nós estarmos aqui, se o Senhor não se fizer presente. Eu entrego nas Tuas mãos. E eu sei que o Senhor está aqui. Meu Pai, aonde estiver dois ou três reunidos, em Teu nome, ali o Senhor estaria. E aqui estamos nós. E eu peço, se faça presente. Fale aos nossos corações. Eleva o espírito do Teu povo. Ajuda, meu Deus, o Teu povo ver aquilo que não estão vendo. Ajuda a entender aquilo que não estão entendendo. Meu Deus, para que possamos ver, meu Pai, e desfrutar. Meu Pai, assim como está escrito em Romanos 12, 2. Meu Pai, a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, em nome de Jesus. Eu consagro essa reunião ao Senhor. Entrego nas Tuas mãos. Eu peço que o Senhor conduza, dirija. E que todos nós possamos sair daqui honrados, abençoados, em nome de Jesus. Amém e amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Pegue esse espírito. Que espírito? Diga, eu bebo do espírito. Da palavra profética. Para 2024. Diga, a unção de conquistas está sobre a minha vida. Diga, e eu creio na realização de sonhos, de uma vida, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Sente-se por gentileza. Deus abençoe a todos que estão na transmissão. Que bonita está ficando a igreja, não é? Já dá aquela sensaçãozinha. O pessoal de fora da transmissão certamente não está entendendo nada, não é? A igreja já está aí nos seus preparativos finais para o grande e quarto encontro de casais com o bispo Murilo e a pastora Mariana amanhã, que vai ser um grande evento, um grande trabalho. Toda a decoração aí fora, nos corredores, lá no fundo. E vai ser um dia memorável. Já faço menção, já, nesse início. Entrei aqui e lembrei do meu casamento. Há 21 anos atrás, essa entrada toda bonita, a igreja toda organizada, que bonita. Você que já está aí, você já está com essa sensação. O dia dos namorados foi dia 12, terça-feira. Mas o grande encontro de casais vai ser amanhã com o bispo Murilo e a pastora Mariana. Vai ser transmitido para quem estiver de outros estados, para quem não puder vir presencialmente. E eu sei que vai ser um dia glorioso em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria de ler aqui, em Segundo a Reis. Coloca para mim, por gentileza, a passagem. Segundo a Reis. Eu quero ler essa passagem. E nós temos falado muito sobre fé. E a importância desse rompimento. Ainda essa canção, agora, ela vem só para reforçar ainda mais o que vai ser falado aqui. E o que tem sido falado nesses últimos dias. Porque não tem como. Eu ainda falava esses dias, eu não me recordo que dia que foi. Eu trouxe essa mensagem aqui. E ainda foi de um estudo que a bispa fez há alguns anos. Um culto. E ela mencionava isso. Que a moeda que rege o mundo. O ouro, o dólar, o real. Cada país, a sua nação, tem uma moeda que rege. E os céus, aquilo que nós queremos, só é alcançado pela fé. E nós temos que nos tornar peritos e aprender a lidar e viver pela fé. E essa confiança, ela faz toda a diferença. Essa confiança, ela faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Em seguida, mandou o oficial, com cinquenta soldados, procurar Elias. O oficial o encontrou sentado no alto de uma colina. Ele disse, Homem de Deus, o rei ordena que tu desças. Elias respondeu ao oficial, Se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu, consuma você e os seus cinquenta soldados. Desceu fogo do céu, consumiu o oficial e seus soldados. Depois disso, o rei enviou o outro oficial, com mais cinquenta soldados. E ele disse, Elias, homem de Deus, o rei ordena. Eu quero que você se prenda a esse detalhe, porque isso faz a diferença. Olha que bacana isso aqui. No versículo 11. E disse, Depois disso, o rei enviou outro oficial, com mais cinquenta soldados, e lhe disse, Elias, Homem de Deus, Homem de Deus, o rei ordena que tu desças imediatamente. Respondeu Elias, Se eu, se sou homem de Deus, que desça fogo dos céus, consuma você e seus cinquenta soldados. De novo, fogo de Deus desceu dos céus, consumiu o oficial e os seus soldados. Então o rei enviou o terceiro oficial, com outros cinquenta soldados. O oficial subiu o monte, caiu de joelhos diante de Elias, implorou, Homem de Deus, tem consideração por minha vida, e pela vida desses cinquenta soldados, teus servos. Sei que desceu fogo do céu, e consumiu os dois primeiros oficiais, com todos os seus soldados. Mas agora tem consideração por minha vida. Olha que coisa interessante isso aqui. Você vê que a vida de uma pessoa que se consagra, que trabalha a sua vida com intensidade, para ser reconhecido, repete assim comigo, reconhecido no mundo espiritual, como homem de Deus. Esse é o nosso objetivo. Esse tem que ser o seu objetivo. O seu objetivo não tem que se tornar um religioso, ou aquele que se gloria por conhecer as Escrituras. Você tem que ter esse desejo, essa sede por conhecer Deus, e ter essa intimidade com Deus, para ter essa ousadia em situações como essas. Você vê que Elias estava no monte, e veio um oficial, mais cinquenta soldados. O rei está ordenando que você desça imediatamente. e, às vezes, situações assim surgem na sua vida, na vida de todos nós, o tempo todo. Situações que colocam você numa situação ao ponto de você se precipitar, tomar uma atitude precipitada, fazer um acordo, aceitar aquela situação que foi colocada para você, aceitar a doença, aceitar a miséria, aceitar aquela devastação que está acontecendo, talvez, no casamento, na família, nos filhos. e esse é o momento em que nós somos empoderados pela fé, pelo Espírito, por Deus e pela Sua Palavra de nos levantar como o Senhor espera. porque durante todo o tempo que nós nos colocamos nessa condição, repete assim comigo, os anjos do Senhor estão à nossa disposição. você já parou para analisar isso como isso é forte? Porque ele tinha 50 soldados. E quando você teme a Deus, quando você busca a Deus, quando você tem esse relacionamento com Deus, essa intimidade com Deus, além de você estar possuído pelo Espírito Santo e sendo conduzido por Deus, os anjos do Senhor estão à sua disposição. E quem é mais forte que eles? Quem tem mais poder e autoridade que eles? A Bíblia nos fala e nos dá essa autoridade, porque o nome do Senhor Jesus Ele é poder. Ele tem poder. e esse nome Ele está acima de todos os nomes. O nome de Jesus Ele tem poder nos céus, diante dos anjos, na terra, diante dos homens e no inferno, diante de todas as potestades e legiões malignas. Ele tem poder nos três mundos. O nome de Jesus Ele tem poder. e você tem aí essa autonomia para fazer uso desse nome ao seu favor. Para isso, você precisa trabalhar esse relacionamento com Ele. Essa amizade. Essa entrega com Ele. para que você literalmente possa contar com Ele em todos os momentos mais difíceis, dos mais alegres aos mais difíceis. E Ele ser com você em tudo. Quem tem amigos aqui? Tem amigos? Não é bom ter amigos? A Bíblia diz que há amigos que são melhores que irmãos. E não é... Não fica naquela condição assim que você, por gostar daquela pessoa, por respeitar aquela pessoa, às vezes você convida ela para vir na sua casa ou vocês convidam para um churrasco ou para fazer um... tomar um café. Qual que é a sua preocupação? O que você quer comer? O que você gosta? Não é assim? Ou quando não você faz algo, olha, eu fiz algo aqui muito bacana, eu acredito que você vai gostar, olha, eu fiz com muito carinho para você, vem cá, experimenta isso aqui. É ou não é? Não é essa, aquela... E quando Ele vai fazer algo, não é recíproco? Não é um pelo outro? Você vê assim, ah, eu estou numa... Opa, não, espera um pouquinho, conta comigo. Conta comigo, eu estou aqui. Eu estou aqui. e isso simplesmente é algo muito pequeno, muito significativo e um exemplo muito bobo diante do que Deus é por mim e por você. E você sabe muito bem do que eu estou falando, que tem amigos que dão a vida pelo outro, que se coloca na frente de situações extremas pelo outro, tira da boca, do bolso pelo outro. não, pode contar comigo, eu não vou deixar nessa situação não, eu vou te ajudar. Você não está sozinho não. Você não está sozinho, eu vou te ajudar. Não, não, você não vai passar por isso não. Vamos, 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 levanta. E aí momentos bons, momentos ruins, momento de puxar a orelha, momento de correção, ali um chacoalhão, está o tempo todo junto. Isso é um exemplo que é uma realidade comum para mim e para você. mas essa postura de Elias, de ousar a fé, aí vem aqueles religiosos, e se Deus não se manifestasse? Você vê que coisa? Olha a confiança dele. A confiança dele era tão grande que ele não estava nem preocupado porque na realidade a questão aqui ele estava sendo solicitado porque talvez seria morto. Seria morto. E naquele momento a convicção dele era tão grande, tão grande, que se Deus naquele momento não se manifestar, certamente ele seria morto e seria ridicularizado por aqueles homens. Mas é o que tem acontecido na vida de muita gente que diz ter uma vida com Deus e não tem. Ele é envergonhado, ele é ridicularizado porque não vive em santidade, não vive em obediência, não cumpre com a palavra, não anda em retidão e a vida está amarrada, travada, bagunçada, não flui, não anda, não caminha, não prospera. E aquela pessoa ao invés de ser vista e tida como um homem de Deus, que é aquela pessoa que vive plenamente o cumprimento da palavra, ele vive em vergonha, em vergonha. Mas por quê? Não é porque tem faltado da parte de Deus, tem faltado da parte dela. dela. Porque quando você se entrega, quando você se entrega, a outra parte vai se entregar por você. Mas no meu caso e no seu caso, é extremamente diferente. Repete assim comigo, porque alguém já morreu por mim. É ou não é diferente? Ou ninguém morreu por você? Jesus não foi na cruz por você? Não é o que está escrito lá em Isaías? Que ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades e pelas suas pisaduras fomos sarados, curados. Ele morreu por mim, por você. Ele já mostrou o ponto, a entrega dele foi já imensa por mim, por você. Uma entrega, um nível de confiança para construir e fortalecer esse relacionamento. Ele não exigiu nada de nós. Ele fez primeiro. Ele fez primeiro. E algo interessante que tem que causar temor em mim e você, que ele obriga você a alguma coisa? Não obriga. É uma atitude que vem de dentro. E isso é construído pela fé. Pela fé. Esse relacionamento. Eu tenho um caso de um conhecido de muito tempo e isso é muito bacana porque ele nunca teve vínculo nenhum com a família dessa pessoa. É um rapaz que por anos trabalhava junto. Os dois rapaz trabalhavam juntos. Ambos tinham um relacionamento muito saudável. Cristão, os dois. E por uma fatalidade, um deles faleceu. Por uma fatalidade, um deles faleceu. e eles não tinham, eles tinham um vínculo muito grande, mas não tinham vínculo com a família. Então, conheci a esposa de momentos, oi, tudo bem, tal, se é a esposa do fulano, tal, e por uma ocasião, assim. E quando houve ali a fatalidade, o outro rapaz, já casado também com a sua família, vendo ali a necessidade da outra família, ele falou com a esposa, sentou com a esposa, conversou e disse, meu bem, olha, assim, 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 eu tinha isso com fulano, tal, 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 e a esposa dele entendeu, ele chamou a outra família e disse assim, nós vamos ajudar vocês, porque ele era o meu amigo e ele me ajudou em muitas situações e eu não posso desamparar, ele abraçou aquela família, porque até então era o único mantenedor daquela casa, como que ia ficar aquela família com dois filhos, não ia ficar desamparada, ele acolheu aquilo, ele acolheu, e isso tudo, eu estou falando de duas pessoas mortais, falhas, pessoas que falham, que voltam atrás muitas vezes naquilo que falam e prometem, e a intimidade, o relacionamento que eles tinham era tão intenso e profundo e respeitoso um para com o outro, que quando um faleceu o outro disse, não, eu não posso, eu não posso, por que eu estou dizendo isso para você? Porque o preço que o Senhor Jesus pagou para mim e para você foi um preço alto, alto, e para que nós possamos nos encontrar e nos qualificar nessa condição aqui, nós precisamos fazer uma entrega à altura, consegue entender? A altura, porque você imagina, você ser reconhecido do mundo espiritual, os demônios ter medo, assim como tem aquela passagem dos sete filhos de Seva, que foram expulsar um demônio, apanharam do demônio, e o demônio disse, olha, eu conheço Paulo, e eu sei o Deus que Paulo prega, mas e você, vocês, quem sois? Quem é vocês? Quem são vocês? Eu conheço Paulo, eu sei quem é Paulo, e nós temos medo de Paulo, mas e vocês, quem são? Isso tem que causar temor em cada um de vocês, temor, porque a sua oração, ela tem que ter poder, tem que ter autoridade, a tua oração, ela tem que romper as esferas espirituais, e atingir o propósito, se você ora por algo, se você declara por algo, se você profetiza por algo, se você estende a mão por algo, se você ora por alguém, se você intercede por algo, por uma situação, por uma definição, a tua oração, ela tem que atingir o propósito, você não pode aceitar simplesmente em fazer uma oração e ela não atingir o propósito, o resultado não acontecer, você não pode, e você tem que analisar a sua vida, se em algum momento, tem ali situações que não estão completas, porque tem faltado esse relacionamento, essa intimidade, porque quando você constrói esse relacionamento com Deus, você se aproxima da fonte de poder, a fonte de autoridade, a fonte que vai dar a você todo suprimento, vai te dar direção, conduzimento, vai te dar poder, vai te dar visão, revelação, para que você tome atitudes e ande conforme a palavra, e ande conforme a palavra, porque não há como viver uma vida abençoada, próspera, uma vida de resultado, se não for pela fé, se não for pela fé, consegue me entender? Você já ouviu falar, eu não sei se é Las Vegas, Los Angeles, eu não sei onde é, não sei, eu sei que tem isso, e eu sei que se eu falar aqui, vocês vão lembrar, a calçada da fama, quem sabe onde é? Hollywood, obrigado. Aí aqui, nós temos a calçada da fama na Bíblia, vocês sabiam disso? Vocês não sabiam? Não? Hã? Hã? Não sabia? Que tem a calçada da fama na Bíblia? Não acredito, eu vou mostrar para você então, eu vou mostrar para você, aqui em Hebreus 11, Hebreus 11, versículo primeiro, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam o bom testemunho, pela fé entendemos que o universo foi formado, pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível, pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim, pela fé ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou suas ofertas, embora esteja morto, por meio da fé ainda fala, pela fé Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte e já não foi encontrado porque Deus havia arrebatado pois antes de ser arrebatado recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus eu poderia ler até o versículo 40 que é a calçada da fama nas escrituras só que é uma coisa interessante isso aqui olha que coisa interessante isso aqui repete assim comigo todos esses homens morreram quem está aqui agora pé mão no seu peito diga eu estou aqui diga eu estou aqui eu me enquadro nisso amém você se enquadra nisso coloque-se em pé por gentileza coloque as mãos no seu coração feche os seus olhos você tem a oportunidade de viver resultados grandiosos eu dei alguns exemplos aqui para você mas poderia passar muito tempo dando outros aqui você tem poder foi dado a mim a você esse poder essa autoridade essa força essa autonomia para poder usar Jesus deixou a mim a você está escrito que se nós crescemos nós faríamos obras maiores do que ele fez Jesus curou enfermos cegos mudos surdos ressuscitou mortos e não aceitou aquela situação devastadora na vida de pessoas pela fé pela fé Deus quer fazer na sua vida pela fé e eu quero que você rompa isso se você tem aquele um pinguinho que seja de algo que impede você de literalmente dar passos de fé tomar decisões pela fé pela palavra assim como Elias estava possuído isso quando eu li isso mexeu comigo de uma forma poderosa e eu lembrar disso eu já tinha lido isso outras vezes mas olha a ousadia olha a ousadia desse homem olha a ousadia daquele que está possuído por Deus cheio de Deus e para você ser cheio e possuído desse poder dessa autoridade basta você fazer uso do nome de Jesus basta você se aplicar nas ordens simples não é algo tão milaborante algo ali que você dizer não isso eu não consigo fazer não são ordens simples você ter o seu ritual do dia a dia seu tempo com Deus investindo seu tempo com Deus se relacionando com Deus meditando na palavra gastando tempo para entender Deus para se aproximar mais dele esse poder ele vem sobre a sua vida não é nada extremo simplesmente isso pela fé pela fé e a gente vê aqui no capítulo 5 pela fé no 6 sem fé impossível no 7 pela fé não é no 8 pela fé Abraão pela fé pela fé pela fé é pela fé não tem outra maneira não tem outro meio a partir do momento que nós nos aproximamos e entendemos acerca de Deus não há como viver resultados de forma diferente é só pela fé entregando a sua vida para o Senhor é se voltando para Deus é buscando a palavra é dando a Deus aquilo que ele exige de você e ele fala com você todos os dias ele te mostra ele te dirige ele te conduz ele te orienta ele te norteia e você tem que ter essa sensibilidade para ouvir a voz dele para entender ele quando ele fala quando ele direciona quando ele te conduz em nome de Jesus ó Deus todo poderoso eu oro meu Pai juntamente com cada uma dessas pessoas e eu peço ó Deus Espírito Santo a tua unção meu Deus esse poder sobre a vida de cada uma dessas pessoas meu Deus eu peço ajuda Senhor ajuda meu Deus ajuda cada uma meu Deus a entender a compreender meu Deus aquilo que o Senhor espera de cada uma delas aquilo que o Senhor está requerendo aquilo que o Senhor está mostrando meu Pai nós somos meu Deus o templo do Espírito Santo nós somos pessoas meu Deus cheias de poder cheias de autoridade e eu peço a Deus Todo Poderoso essa unção essa unção sobre a tua vida em nome de Jesus peça a Deus agora e diga Senhor eu quero essa unção na minha vida eu quero ser essa unção eu quero essa unção na minha vida diga para ele diga Senhor eu quero essa unção na minha vida eu quero ser reconhecido no mundo espiritual como o homem de Deus homem de Deus homem de Deus que o diabo tenha medo da autoridade que é na minha vida eu quero ser reconhecido como homem de Deus eu quero ser reconhecido como homem de Deus homem de Deus reconhecido como homem de Deus eu não aceito diferentes diga isso eu quero esse poder eu quero essa autoridade sobre a minha vida eu não aceito mais me conformar com resultados que não me satisfaz eu não aceito mais me conformar com uma vida mediana com uma vida meia boca com uma vida sem resultado com uma vida infrutífera as coisas não caminhando não prosperando não fluindo não andando eu não aceito chega cansei você tem que dizer isso cansei cansei de viver assim cansei de ser infrutível cansei de não ter resultado cansei chega 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 nós já estamos no meio do ano e você tem que ter testemunho para contar você tem que contar os feitos do Senhor Deus conta com você o Senhor te trouxe aqui para prosperar o Senhor te trouxe aqui para te abençoar o Senhor te trouxe aqui para abençoar a sua casa a sua família o seu casamento o seu lar a sua vida Deus te trouxe aqui para que você seja abençoado e você tem que corresponder isso dando a resposta certa para Deus dando os passos de fé seguindo a direção que Ele tem dado acatando Ele ouvindo a voz Dele obedecendo as ordens simples parece que é loucura às vezes as coisas pequenininhas pequenininhas que Deus dá a direção que Ele mostra é aquilo que Ele espera de você Ele espera de você que você obedeça nas ordens simples nós vemos os heróis da fé obedecendo em momentos extremos Abraão obedeceu quando Deus pediu o filho dele em sacrifício mas foi o mesmo Abraão que lá obedeceu a Deus quando Deus diz sai da tua terra da tua parentela vai para o lugar onde eu te mostrarei Ele obedeceu desde o início desde o início e a postura de Abraão ela foi tão implacável que a Bíblia menciona Abraão Isaac e Jacó Abraão Isaac e Jacó a postura de Abraão foi tão implacável que aquele legado seguiu para os seus filhos os quais tiveram seus rompimentos mas venceram pela fé olha que poderoso isso isso tem muito poder e o que eu estou pregando aqui não é nada novo não é nada novo tem muito poder então deseje isso na sua vida peça isso ao Espírito Santo peça isso eu digo Espírito Santo me encha desse poder eu não aceito mais Senhor eu não aceito mais diga meu Deus eu não aceito mais estou cansado fala para ele talvez você está cansado da miséria você está cansado de uma vida miserável você está cansado de uma vida escassa uma vida doente enferma problemas no casamento problemas na família não anda não flui não caminha e Deus está dizendo para você eu estou aqui eu estou aqui Deus está esperando de você uma atitude Deus está esperando de você uma atitude se levante se levante como o Senhor disse a Moisés Moisés porque clamas a mim diga ao povo que marcha em toda a atitude tome a atitude tome a atitude em nome de Jesus ó Deus todo poderoso eu declaro essa unção esse poder meu Deus essa autoridade sobre a vida de cada uma dessas pessoas meu Deus eu peço meu Deus que se houver meu Deus uma situação meu Deus que talvez esteja aí travando bloqueando impedindo meu Deus que tudo isso seja quebrado eu ordeno que todas as travas que todos os bloqueios que todo medo que todo empecilho que toda amarração na mente no subconsciente dessa pessoa que tudo aquilo que trava que tudo aquilo que impede ela de ter uma fé agressiva que tudo aquilo que impede ela de agir meu Deus da maneira que o Senhor espera meu Deus eu ordeno que tudo isso seja quebrado em nome de Jesus eu ordeno que tudo isso seja quebrado em nome de Jesus que todas as travas que todas as barreiras que todos os travamentos que todo empecilho que todo bloqueio seja quebrado em nome de Jesus que todo bloqueio seja quebrado em nome de Jesus em nome de Jesus meu Deus que essa pessoa que não tenha um teto que ela não tenha um teto Senhor que ela rompa isso em nome de Jesus que ela não tenha um teto que ela rompa isso que ela rompa esse teto na família no casamento nas finanças nos projetos nos sonhos as metas os objetivos eu declaro em nome de Jesus você rompendo esse teto pela fé pela fé em nome de Jesus eu quero que você estenda as mãos agora para a direção que você tem uma situação que você precisa de uma resposta nós vemos aqui Elias ele disse se eu sou homem de Deus que caia fogo dos céus consuma você e os 50 talvez tenha uma legião de demônios agindo lá impedindo o seu progresso impedindo o seu avanço e você é homem de Deus tem poder na sua vida autoridade na sua vida e você vai estender as mãos agora e você vai ordenar que todo esse mal que todas essas legiões de demônios que toda essa maldade que está agindo lá você vai ordenar que esse mal saia ordene que essa maldade saia que essa força demoníaca saia em nome do Senhor Jesus isso não dependa da minha oração não dependa da minha oração abra sua boca isso não fica a boca fechada não aceite isso não aceite não aceite isso abra sua boca e declare eu ordeno agora diz a longe da minha vida diz a longe da minha casa diz a longe da minha família diz a longe dos meus negócios eu ordeno agora eu exijo agora em o nome do Senhor Jesus legiões de demônios falanges de demônios espíritos da maldade que está agindo na minha casa na minha família nos meus negócios eu ordeno agora diz a loja em nome do Senhor Jesus diz a loja agora eu ordeno isso isso exija ordene em nome de Jesus em nome do Senhor Jesus meu Deus em oração meu Pai em concordância com cada uma dessas pessoas para cada lugar meu Pai aonde elas estendem as mãos eu ordeno meu Pai que todo esse mal que toda essa força contrária que tem lutado contra a vida dela contra a casa a família eu ordeno agora eu exijo agora em nome de Jesus em nome de Jesus e saia e saia e saia em nome de Jesus com as mãos estendidas para esse lugar diga o sangue de Jesus tem poder eu declaro diga o nome dessa situação o endereço diga eu declaro essa situação definida porque eu sou homem de Deus diga isso eu sou homem de Deus e pela fé eu declaro essa situação mudada em nome de Jesus diga isso eu sou homem de Deus e eu declaro essa situação mudada em nome de Jesus declare isso pela fé declare isso pela fé nós lemos aqui em Hebreus os quais pela fé os quais pela fé os quais pela fé declare isso diga eu creio pela minha fé eu tenho testemunho para contar eu tenho testemunho da minha fé eu tenho testemunho eu tenho testemunho em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus coloque as mãos no seu coração e eu quero que você agradeça a Deus por aquilo que você pediu porque Deus fez na sua vida você sai daqui com definições você sai daqui com definições hoje é um dia de boas notícias hoje é um dia de boas novas hoje é um dia de boas novas você pode ter certeza do que eu estou falando para você eu falo pelo Espírito eu falo pelo Espírito hoje é um dia de respostas hoje é um dia de Deus entregar na sua vida aquilo que você colocou a fé em ação Deus vai fazer Deus está trabalhando em seu favor hoje é 14 de junho de 2024 definições grandiosas estão acontecendo na sua vida em nome de Jesus creia nisso diga Deus obrigado diga o nome da situação diga Senhor obrigado por essa vitória obrigado por essa resposta obrigado por essa definição eu creio meu Deus eu creio meu Deus que essa situação foi mudada eu creio que essa situação foi transformada eu creio que essa situação foi definida eu creio na manifestação do teu poder eu creio Deus eu creio Senhor eu creio vou voltar para contar o meu testemunho diga isso eu vou voltar para contar o meu testemunho, disseram que não, me apontaram que não, criticaram, caçoaram, me acharam como me chacotaram, diga eu vou voltar para contar o meu testemunho, o meu testemunho, como os antigos eu vou contar, esses homens não estão mais aqui, os heróis da fé não estão mais aqui, mas diga aí você, eu sou o herói da fé, eu sou o herói da fé, o Senhor me trouxe aqui, porque eu sou essa pessoa, eu sou essa pessoa, eu sou essa pessoa, e eu creio na manifestação de Deus na minha vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, diga eu tomo posse, de definições grandiosas, em nome de Jesus, amém? Música Música